Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, galera, venho apresentar aqui para vocês o mais novo e completo E-Futebol Pés com as últimas transferências atualizadas para o mês de novembro. Bom, esse E-Futebol Pés é um dos melhores porque tem rumo a estrelado, ser uma lenda e muitas outras opções de campeonatos, pessoal. Está com todos os campeonatos atualizados, sem bugs, sem lags, funcionando 100%. Então é isso, vou ficando por aqui, vou deixar vocês agora com as novidades. E-Futebol Pés E-Futebol Pés E-Futebol Pés E-Futebol Pés E-Futebol Pés E-Futebol Pés Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um jogo lá e cá ela bateu na zaga cruzamento pra área dominou grande passe olha que grande troca de passes GOLAÇO!!! GOOOOOOOL!!! descida é boa fez bem o tiro em cima da marcação a chance agora e vibra porque foi uma defesa essa chega né pingue papo nesse primeiro tempo bora bora vamos pro segundo tempo vamos pros 45 minutos decisivos fez bem o tiro em cima da marcação dominou participe do desafio esporte interativo pega aí o seu celular de qualquer operadora mande a letra B D de desafio pra 49768 mostre que você entende tudo do futebol leve pra casa a camisa do time dos seus sonhos pode até ser a camisa do Milan do Galiani do Gamador do Florentino Pérez você vai escolher e vibra porque foi uma defesa essa fez bem o tiro em cima da marcação o 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 aliás, um abraço para o Chico Sá, mais uma vez, escreveu uma coluna maravilhosa hoje na Folha, falando da nossa querida Copa do Nordeste. Abraço, Chico Sá. Lampions League. Isso, a nossa Lampions League. Ele tá falando daquele zagueiro também, Vitor Sérgio, que tava pedindo para a mulher voltar para ele. Tu viu essa história? Vem lá no Campeonato Paulista, né? É, o cara falou, pelo amor de Deus, volta, meu amor. Manda pra linha de lado. É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Trinta minutos passamos nesse primeiro tempo. E agora perdeu a bola. Fez bem o tiro em cima da marcação. Descida é boa. Fez bem o tiro em cima da marcação. Levanta a bola para o campo de ataque. Se passe, hein? Tem que apanhar de cinta! Que isso? Tem que apanhar de cinta! Que que a cinta tem a ver com isso? Tem que apanhar de cinta! Que que é isso? Tchau! 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 Tchau!